Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Não, não é essa não, aqui, do lado, perto dos gigas. Rapaz! Quanto de dano está dando aí? Aham. Não me mordei não. Pega aí uns 200 tetinhos. Não, nele. Olha lá, ele está fugindo já. Vou colocando os pilares e você vai... Não, nem atirei, vou atirar agora. Vai, atira, pode atirar, pode começar. 180. Beleza. Show. Mas por que ele já está correndo? Porque ele está voltando já. Não, ele tá correndo porque não tem posição pra me pegar, ele vai voltar e vai vir bravo. Olha lá. Vem com essa carinha de bobão, vem. Carinha de bobão, o céu, o céu. Galera, tamo aqui com o Fernando meio, o Fernando é tonto, rapaz, depois fala assim, não, eu jogo bem, joga bem, fica zoando com ele tomar uma mordida no pé do rabo, você vai ver. É que você não tá... É que você não tá... Olha lá, ele fugiu. Olha lá. Eu tava de sábado, derrubei um rex 150 e tem cara me xingando no grupo aí, ó. Ô, louco. Ô, louco. Quem é que tava me xingando ontem? Hancock. Hancock. Não. Quem? Eu não xingo ele, porque eu respeito a pessoa. Isid. Ô, louco, Isid. Não, não é assim não, Isid. Falei que você é um louco. Você é retardado. Falei que você é retardada, velho. Louco, louco de pedra, velho. Não, isso aí é normal, isso aí é normal. Exatamente. Exatamente. Ele tem problema aí, isso aí é normal. Não tem juízo nenhum, rapaz. Rapaz. Ele tem problema, isso não é mentira não. E quando eu entrei no oficial que o Isid se assustou comigo que eu caí na lava? Foi você, Isid, que eu caí na lava com o sapo? Não. Cê é louco. Cê é louco. Eu não lembro quem tava comigo dentro da caverna e eu caí dentro da lava com o sapo, todo mundo, ih, fica vendo o Fernando morrer. Ô, que level que é esse gigante aí? É. Sei lá, velho. Sei lá, velho. Tão usando pra lá e pra cá. Quer parar na frente dele aqui pra ficar lá e ele ficar a atenção com você? Morre pra ele aí, cê vai saber. Olha lá, ele já tá fugindo já, já tá com medo já. Ô, Hancock, que monte de bagaceira é essa aqui? Tá com medo, vai nessa. Ele solta cinco tiros e vai deixar ele com o topor assim. Vai nessa. Ele tá correndo pra poder falar assim. Pegar em balo. Pegar em balo. Ele pega em pus pra pular em cima. É, fala pra cê, tá da hora aí, cara. O Fernando metendo o sarrafo, daí vai tomar uma burdoada nele. Pode fazer ali, Igor. Seria bom se a gente tivesse aquele dinossauro gate de metal e fechar atrás dele, né? É, travar ele, né? É. Aí é pros fracos. Cadê ele? Cadê ele? Foi pra água. Foi pra água. Vai fazendo até no... Até dá vermelhinho, esfinge. Deu vermelhinho, cê para. Quando cê dá o vermelhinho. Dá o vermelhinho aí, esfinge. Vou te dar. Vou te dar. Olha. Olha. Vou te dar. Tenta não. Ele não tá com boa intenção não, hein? Ô, logo. Dá uma do check-out esse negócio aí. Espanta ele não. Não é assim não, mano. Não é assim não. Espanta ele não. A hora que ele viu. Vermelhinho, rolinho. O bagulho de abóbora. Aí ele vai ver. É vermelhinho, você sabe como é que é, né? Vermelhinho é interno por dentro, vermelhinho assim. É vermelhinho. É vermelhinho. O que é que ele tem o lute seu aí complica. Eu me sinto querido. Ui. Só pilar agora, Roque. Pode já, ó. Pode fechar agora. É tão bonitinho ele olhando assim para você assim, ó. Me desejando. É louco para dar uma mordida no seu rabo. O rabo ele quer dar uma mordida no corpo inteiro, não é só no rabo não. E que dá uma raiva quando ele vai para a água, cara. É, então. Ele fica correndo, ele pega aquele impulso. Volta lá. Volta lá. Galera, voltamos aqui agora. Vocês sabem que todos os créditos aqui foi do senhor Fernando Matabolo. Só pensa em comida, cara. Tá, eu não consigo chegar até ele, me pega na pata. Tá, pera aí. Eu vou demolir essa base. Eu sou meio nervoso. Ô louco, chamou o metralho de animal. Me pega na pata. Cadê você? Ah, não vem, não vem. Não vem agitando, não. Errou! Errou! Não tá pegando o C, cara. O que que tá acontecendo? Deixa quieto. Deixa eu subir lá. Pega a sua águia e vai lá, caramba. É, eu vou pegar a minha águia. Pera aí. Não tá pegando na pata. Será que é porque você é muito gordo? Olha, mão na boca, hein. Ô louco, cara. Não é nada de gordo não, hein. Olha lá, olha lá. É chamar de careca pode, né? É lógico. Ele só tem excesso de hormônio. Ô, vamos ver aqui do outro lado aqui pra ver se tem. Não tem sentry, não tem nada aqui, ó. Não tem nada aqui, ó. Não tem nada aqui, ó. A base tá raidada. Consegui, consegui. Tá raidada? Tá raidada? Tá. Tem só um rex aqui, ó, do cara. Ah, essas bases raidadas dá pra fazer o seguinte. Nossa. Deixa eu ver se eu tenho muito narcótico aqui, velho. É, vê os narcóticos aí, né? É, eu tô esquecendo desse detalhe. Tem pouco. Nossa, o bicho tá levantando, hein. Olha o desespero do metralho. Que level que ele é, o Fernando? Ah, eu vou desmaiar. Duzentos. Duzentos? Foi que ele spawnou o pessoal tamar, foi. Ah, que o Hancock respawnou o pessoal. Foi que o Hancock respawnou o pessoal. E o pessoal não quis tamar? Esse bando de... Ninguém tamou. Esse bando de negros não dá mole e ninguém vai atrás de tamar, não. Pessoal medroso, velho. É, Hancock. Você não tem narcótico aí, não? Não tem narcótico. Maravilha, hein. Maravilha. Tem pouquinho aqui. Tá tamando na... Deixa eu ver aqui. Fala de narcótico e os vagos e tudo. Tem que pôr comida nesses bichos aí, velho. É, põe a comida aí. Põe a comida aí. Se você quiser eu dou uma comida aí também. Dá uma caçadinha pra nós. É, eu vou pegar um aqui e vou sair pra dar um rolê. Você tá com o quê? Uns 100 narcóticos aí? 100 narcóticos. Tem 400 aqui dentro da área. Ah, então dá, meu. Tá, meu. Ai, ai, velho, tá levantando, tá levantando. Tá levantando nada. Tá levantando nada. Cê acha que não vai levantar, não? Cê acha que não vai levantar, não? Não. Não, vai demorar, é só alisar o Kibo. O Rancoco já vai pro outro lado, mano. O Rancoco já vai pro outro lado, cara. Alisando vai, Rancoco? Alisando vai, Rancoco. Alisando cresce. Vai pra lá, rapaz, você é louco. Esse negócio de alisar... 13%? O Tame tá em 3x, por isso que vai demorar. 19%, eu acho que mais umas... Quantas Kibo? Eu acho que mais umas 10 Kibo que ele comer, vai. Tá tendo briga na casa do Rancoco, rapaz, olha aí, trupé. Tem uma água aqui, cuida aí. Galera, o bagulho aqui tá complicado, mano. Ai, caí. Caiu do jogo? Caiu do jogo? É. Ah, brinca. É, meta, é. Tem medo de ficar com a Hibia sozinho, velho? Cê é louco? Vai que ele mata aí, o quê? É só cuidar, caralho. Não, cuidar caralho eu não gosto, não. Os caras... Vocês giram, né, galera? Não, isso aí eu não gosto, não. É chegado no trem, Rancoco. Quem? O seis? Seis, seis. Isso aí é o seis que vocês... Seis não, é um só. Seis é muita gente. Não, é só os seis que estão no grupo então. É só os três. É só os três. Na verdade é só ele, né? Seis. Não, não. Seis. Seis. Eu já tô... Tem que fazer um bermud Fazer um bermud pra poder pôr ali na entrada Ah, o bicho tá com... Mais uma que ele comer já era Já volto É, já volto aí gravar já Deixa eu mostrar a munhezinha pelada aqui Deixa eu ir lá pra um coelhão aí Ô, munhezinha pelada, hein, rapaz Todos realizando o sonho de ver a munha do Archi pelada Ô, cambada de perverde Não dá pra ver nada rapaz Não dá, é coisa... É pior ainda Pelo menos você já não tava bundinha quando eu tava em calcinha Põe a calcinha que é melhor É, vou tirar aqui pra ele tá feito esse negócio, né? Vamos lá,lheety, vamos continuar levando pra frente aqui Deixa eu só colocar a de seu coche aqui Levantou Levantou Aí sim, hein Levantou ainda cagando ainda, porco. Você já tá com a cela aí, já? Não. Eu vou tirar só as coisas. Sempre vai cair? O pessoal não entende, não entende, não entende. O pessoal não entende as mensagens que manda, né? Eu falei que ia dar wipe no... Ele tá me seguindo. Ela tá seguindo. Sigo recrutando, não. Joy, com o nome de Joy? Faz ele seguir você, que eu vou parar aqui. Vou parar aí. Bom, tudo dentro dos conformes aqui. Beleza. A galera que tá junto aí com a gente, espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto, like, favorito, se inscreve no canal do Team Metal. Tamo junto, é nóis.